Agora aqui, tem uma parte interessante aqui, na pergunta, então, como diz, a sociedade teosófica não tem nada para ensinar, não tem nenhuma crença particular, mas como é que funciona isso? Não seria uma grande confusão? Não tem uma filosofia base, uma referência? Aí aqui então é esclarecido na resposta. O que se quer dizer com a sociedade teosófica não ter princípios ou doutrinas próprias, é que nenhuma doutrina ou crença especial é obrigatória para seus membros, mas, naturalmente, isso se aplica apenas ao organismo como um todo. A sociedade teosófica, como lhe foi dito, é dividida entre um corpo externo e interno. Aqueles que pertencem ao último têm, é claro, uma filosofia, ou, se assim o preferir, um sistema religioso próprio. Então há uma filosofia base, que o corpo interno da sociedade teosófica, então aqui ela fala dos membros mais envolvidos com ela, e mesmo a escola esotérica dentro da sociedade teosófica, há uma filosofia que conduz, que ninguém é obrigado a acreditar nela, mas há esse corpo de informações, senão não haveria também sentido de a gente estudar, se não tem nada para estudar, vamos estudar o quê se não tem nada? E aí aqui é questionado se poderia conhecer qual é, e daí ela diz aqui que foi esboçado durante anos na revista The Theosophist, e também no abro-budismo esotérico, e pode ser encontrada ainda mais elaborada em A Doutrina Secreta. Então a filosofia, ou o conjunto de verdades da qual a sociedade teosófica tem, é proprietária não, mas resguarda, publica, dá acesso a esse corpo de verdades, o local onde está melhor elaborada é na obra A Doutrina Secreta. Várias obras, são vários volumes, mas ali. E aí ela finaliza dizendo então, que é baseada na mais antiga filosofia do mundo, chamada de religião sabedoria, ou a doutrina arcaica. Também chamada de tradição sabedoria, entre outros termos que são aplicados a esse corpo de verdades. E aí diz então, que se tiver mais dúvidas, pode fazer as perguntas, que todas serão respondidas. Então o resto da obra, a chave para a teosofia, agora começa a falar justamente sobre essa filosofia fundamental, sobre esse corpo de verdades que a literatura teosófica trouxe de volta para o mundo. Então traz alguns pontos essenciais para a gente começar a entender isso. Então nos próximos áudios, a partir do capítulo 5, página 63, é nisso que se foca a obra.